A arte é terapia ou não é terapia? Então, a arte, arte, ela não é terapia, certo? Isso é importante a gente deixar aqui já esclarecido de cara. Ela, terapia, terapia. A terapia, ela tem um propósito muito específico. Quando você vai fazer um processo terapêutico e você vai tratar suas questões e são vários âmbitos que as questões acontecem. Então, tem coisas que você resolve no âmbito da psique, do intelecto, do entendimento. Tem coisas que você resolve no âmbito do corpo também. Tem coisas que você resolve no âmbito espiritual também, certo? Então, o que acontece aqui? Então, se a arte é terapia ou não terapia, o Felipe falou aqui, depende exatamente. Então, que ela pode ser terapêutica? Sim, ela pode ser terapêutica. Mas, ela não é terapia. Então, assim, uma coisa não dá pra você colocar no lugar da outra, certo? Então, a gente vai já falar um pouco mais sobre isso por quê, ok? Então, quando que a arte pode ser terapêutica e quando que ela não é terapêutica? Vamos falar, então, disso. Gente, quando a gente começa a fazer arte, o Felipe falou assim, social. Também social, Felipe, mas social, quando você vai tratar de uma questão que seja social, ela envolve o seu pessoal também, né? Você em relação ao social, né? Então, é o seu processo também. Ótimo. Então, assim, o que acontece aqui? Quando a gente começa a fazer uma arte, né? E esse aí, falando de um processo genuíno, de um desejo de fazer arte. A gente ainda não chegou naquele ponto onde a arte virou trabalho, onde a arte, né? A gente tá aqui só no ponto, assim, do seu anseio, da sua vontade e desejo de fazer arte. O que acontece? Ela aparece de algumas formas. Uma delas é como uma possibilidade de você expressar algo que você percebe do mundo. Entende? E assim, e o que acontece? E ela soa muito como uma solução, não é? Quando a gente começa a querer fazer arte, você fica assim, Nossa, isso é muito... Isso me mobiliza demais, isso me inspira muito. Eu quero também falar essa língua, eu quero também expressar isso. Eu quero, com isso, eu quero resolver os problemas que eu vejo, né? Os conflitos, esses conflitos, eles podem ser pessoais, ou eles podem ser sociais também, eles podem ser conflitos de um modo geral da vida, né? Que você tem, certo? Então, a arte, em algum momento, ela te inspirou como uma solução mesmo, de expressão. Vocês concordam comigo? Na hora que você tem aquele anseio, você se inspirou um dia, aquilo vira uma solução, né? Então, assim, o que acontece? Por exemplo, né? Eu, quando eu era criança, eu tive lá, eu tive algumas passagens de inspiração pela arte. Teve com a música, eu tive com as artes visuais, tive com, né? Teve tanto na escola, quando eu vi lá os renascentistas, que foi muito impressionante pra mim. Que eu sempre conto aquela história do Michelangelo e tal. Aquilo foi muito legal. Aí, depois, eu tive a história, um pouco antes, eu acho, tive aquela história que eu fui na casa da... Na casa de uma amiga do meu pai, que ela era artista, artista plástica. Ele foi, chegou lá, ela começou a contar uma história que, dentro do caroço da manga, ela viu que tinha um coração, ela começou a fazer umas artes com isso, aquilo. Eu falei, nossa, que legal! Nossa, então existe uma coisa boa, a gente pode, né? E eu fui sentindo esse sentimento de esperança, que muitas vezes é isso que a gente sente quando a gente faz contato com a arte, quando a gente vê a arte como uma possibilidade, né? Ou até quando você começa a desenhar e pintar, e aí você começa a ficar encantado com aquilo que começa a sair do lápis, ou da tinta, né? É muito encantador mesmo o que a tinta faz, a possibilidade do que a... Como a tinta transforma os ambientes, como ela transforma a nossa percepção. Então, assim, é muito impactante mesmo o que a arte faz, né? Então, essa coisa que a gente começa a querer fazer logo, você vai fazer a sua arte, e você começa, nossa, eu vou desenhar e pintar aqui, porque eu quero essa solução para uma coisa, e essa solução para isso que você quer, seja consciente ou inconsciente, gente, estou falando de uma coisa que ela não precisa ser consciente necessariamente. Uma criança vai, né, começa a fazer, desenhar e pintar, imobilizado por aquilo também, não necessariamente de uma forma consciente, certo? Então, de uma forma muito intuitiva, muito instintiva mesmo, a arte, ela é uma linguagem, ela é um instinto também, certo? Então, só que o que acontece, né? Quando você começa a fazer, e aí, quando, de repente, a gente chega na adolescência, na adolescência acontece uma coisa muito interessante, que é o seguinte, né? Acontece aquela segunda poda de sinapses, que é o momento que você começa a questionar os valores familiares, os valores dos pais, né? A gente tem esse momento na vida. E ali na adolescência, quando você começa também a fazer arte, no meu caso, aconteceu isso muito forte, eu fazia muito assim, tipo, eles estão errados, eles viajam, nossa, meu Deus, eles não sabem de nada, e naquele anseio, eu comecei a fazer desenhar e pintar, e ficava lá, e ficava pintando horas, e ficava naquilo, num reforço, né, de encontrar a solução para aquelas antagonias, aquelas coisas que acontecem dentro do ar, né? Aquelas coisas familiares e tal. Então, é... Mas aí, o que acontece, né? A gente, é... Só que, tá bom, aí você começa a se expressar, né? Artisticamente. Mas, pode ser que, num dado momento, você... Porque, por exemplo, né? Quando eu era adolescente, eu tinha essa versão do mundo, né? Não, seu mundo é muito difícil, é muito ruim, eu era bem revoltada e tal, não sei o quê. E, muitas vezes, eu lembro que eu acabei ficando numa coisa meio... amarga mesmo, sabe? Já passaram por isso? Aí você começa a fazer uma arte, que você faz, que ela é amargurada, que é uma coisa assim, ah, nada presta mesmo, esse mundo... Esse mundo dos infernos, eu quero, sei o quê, que tudo se exploda, e aí começa a fazer uma coisa meio... É... Amargurada, ressentida mesmo, né? E muito identificado com uma coisa de caos. Vocês já passaram por isso alguma vez? Né? Então, me contem aí, se já aconteceu isso com vocês, de vocês quererem expressar, aí começa a vir aquela coisa meio assim, aí vai, vamos de qualquer jeito, e vai indo, e fica reforçando essa versão negativa, né? Porque, assim, o mundo, a crueldade do mundo, ela é muito... do ser humano, ela é muito grande, né? Ela é muito intensa. E não é fácil mesmo lidar com tudo isso, não é fácil você alquimizar tudo isso dentro de você, né? Pra você ficar... E você ficar inteira, e você ir pra vida e tal. Então, o que acontece, né? Olha lá, a Márcia. Já fiz uma arte mais triste, mais triste. Desenhei eu indo viajar com preto e branco com escorridos. Um momento triste que vivenciei, né? Exato. Então, assim, com a cor preto e branco. Exatamente, né? Olha lá, já me aconteceu. Olhos de espanto, né? Então, assim, bem obscuro. Então, o que acontece? Legal, então vamos falar sobre isso, né? Eu tive essa fase e pintava figuras com expressões bem agressivas, né? Então, assim, agora vamos pra uma coisa interessante aqui. Isso, você passar por esse momento de retratar isso e essa dor e esse momento e essa angústia e essa fúria, né? Isso é muito importante. Porque é isso que acontece. No momento que você vai pra pintura e aquilo começa a aparecer, a pintura, ela vai te mostrando uma coisa. ela começa a te revelar uma coisa, né? E isso e aí você vai expressando aquilo e aí, olha que interessante. Você começa então imagina, você tá com aquela fúria, aquele negócio. Você começa a expressar e aí ao você começar a expressar aquilo, gente, isso aqui é importante. Ao você começar a expressar aquilo e você começar a querer cada vez expressar melhor ainda que seja uma passagem de dor, você já começa a colocar sobre aquele conteúdo difícil e sombrio um movimento de evolução. Porque você começa a evoluir o traço daquilo, você começa a aprimorar o traço daquilo. O acabamento via cor, né? E aí você começa a colocar um movimento de evolução. Então, isso é uma coisa que acontece com a arte. Desse ponto de vista, ela é muito forte em relação à potência de terapêutica mesmo. Por quê? Ela põe um movimento evolutivo, sim. Então, Rodrigo, aquilo que você tinha falado aqui é total a ver, né? Então, assim, assim como pra mim também, já teve momentos que eu usei isso fortemente no meu processo terapêutico, que isso acaba desencadeando num processo artístico melhor, enfim, e um desdobramento mesmo muito grande. Então, assim, não é... Quando a gente fala assim, arte não é terapia, não é terapia, aquela terapia que você vai organizar algumas questões, que você vai raciocinar sobre aquilo, né? Então, assim, eu digo assim, uma coisa não substitui a outra, mas uma coisa se alinhada com a outra é muito transformadora. você potencializa muito a transformação tanto do seu processo terapêutico quanto da sua arte, né? eu digo assim, eu digo assim, Obrigado.